Bem-vindos ao Otávio, vamos jogar Final Set Remake. Ok, vamos para algo exótico? Ok, o resto é igual. Começou meio arrepentido, mas o que é esse vídeo? Talvez. Vamos mostrar umas coisas diferentes do capítulo 9, que tem todo o evento do Cornel, os vestidos, etc. Aí a Tifa te dá três opções no capítulo 3, e para cada um é uma roupa diferente. Se você nem faz isso aqui... Então, é... Vai o vestido azul, de padrão. Aí essa cena aqui, ela vai estar com o último vestido que falta mostrar, que é o da Chun-Li, né? Ah não, o da Chun-Li já foi. É o japonês. Tchau. 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 Ok, o resto é igual, aí é só mostrar essa cena aqui com o Cloud no último vestido, para conseguir esse vestido, você tem que não fazer nenhuma quest do capítulo 9 Ou você pode até fazer algumas, mas não pode terminar Tchau 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 ...seu que não é nada. Vamos ver que você traça a você para a parcer. Se você conseguir se tornar mais confortável. Vamos nos dar um pouco. Vamos lá! Você está indo para nós? Vamos agora! Vamos lá. Ei! Vamos lá. Você quer ir para a perna? Quer ir para a perna? Se você quiser ir para ela, você não vai sair com a morte. Eu sei. Você vai ter um pouco de boas a gente agora. E aí, você pode me ouvir? Tifa? Sim? Você está bem? Sim. Bom. Espera um minuto. Cloud? Você é você? Você? Oh meu Deus, essa make-up e essa roupa! Nailbit, eu sei, obrigado. Vamos lá. Você está bem? Sim, um pouco louco, mas eu vou conseguir. Oi, Tifa, como você está? Ok. Oh, certo. Eu sou Aerith, um amigo de Clouds. Nós estávamos preocupados e pensamos que vamos ajudar você. Obrigada. Cut the chatter. Nós temos que ir. Huh? Agora. Não, não, até que eu consegui o que eu vim para. O que? Então, depois de voltarmos para os slums, alguns caras virem por aqui, perguntando todas as questões. Então, eu fiz uma pesquisa. E descobriu que eles eram os meninos de Corneio. Eles eram interessados em Avalanche. Certo? Certo. Então, sim. Se nós estamos todos nos escutados, então nada pode ir errado. Ah, eu acho que não. Você? Eu? Cloud? Não faz diferença, quem se escolhe, não é? Eu não sei, Aerith. É um sentimento que você tenha envolvido em tudo isso. Não é mesmo que você tenha tentado falar de isso. Ah, Cloud me pega. Você foi muito tempo. Então, o que acontece agora? Eu acho que eles vão chamar para nós quando é hora. Este quarto me dá as creeps. Ok, meus lindos, é hora de se arrumar para o sol. Ok, você parece meio familiar. Nós não nos conhecemos antes, não é? Não, não. Ah, o que é? Ok, vocês estão prontos para ir? Então, vamos fazer isso. Estou apresentando o maior bachador do mercado da WALMARK, o único e só Don Corneio. Senhoras? Boa, muito boa. Qualquer um que eu escolhi? Vou escolher você? Ou talvez você? Oh, sim! Tenho! 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 Hoje o dia para mim é... Hoje? Fantomorros, ou o dia depois, se o Don te faz um brilho para você. Parcente. Ei, quem de vocês disse isso? Foi você? Oh, você tem uma boca sobre você! Eu vou gostar de fazer isso! Hoje a senhora luta é a grande bachadora! Ainda jogando difícil para você? Eu posso adorá-lo! Oh, sim! Os restos são todos vocês! Ok! Ok, senhora! Vocês vêm comigo! Não se preocupe, pequeno garoto! Chimpe-se lá e dê o gato de gato! Não precisa de jogar, pai! Ninguém aqui, mas você e eu! Você é mais bonita do que eu pensava! Volve-se! Oh! Essa garota tem espalda! Eu adoro! Que coisa foi isso? Não se preocupe, seu pequeno garoto! Só uma foto para preservar o momento! E para garantir que você não faça algo inapropriado como dizer não! Não se preocupe, garoto! Oh! Eu adoro mais! Eu adoro mais! Eu adoro mais! Eu adoro mais! Então, talvez você... Você está pronta para... ... para chegar lá? Sim! Eu acho que eu vou para ir quando você... Como você, Tifa? Hum... 4 pessoas entre nós... Ok... Vamos não continuar com o clube. Certo! Espera... Eu conheço você... O Colosseum! O que do diabo? Descubra! Você estúpida! Espera! Não sei se né... courts... Bom trabalho, Ery! Como mudou a te não era! Tem nada a se ligar com você! Com a ferramenta. Vou fazer o que eu posso limpar isso. Vou terminar o trabalho. Obrigada! Sim! Sim, eu sou! Aqui eu vim, bebê! Ei, quem te deu permissão para fazer isso? Um de vocês entrarem aqui e ensinam essa garota algumas maneiras! Desculpa, mas os garotos também tiveram que aprender algumas maneiras. O que? Cloud, você está perto! Eu não sei, quando eles perderam suas mentiras? Clos, mas sem cigarro! Você está partindo, Gif. Não é possível? Não é possível? Aproveite os olhos e os sorrisos! Ok, então vamos lá. Para as quests do capítulo 9 da Madame M. Que é a batalha do... Bom, já mostrei as batalhas. Depois do Cornel lá. Com a hérise Tifa. Já mostrei na primeira vez do Hard Mode. Mas isso aqui é novo. É batalha, pelo menos, no Hard Mode. Isso aqui não dá para cortar, então... Tem que ir passando. Certo. Certo. Então... Você precisa economizar MP. Porque o pior já foi, né? A... Hell House. Fogo de 0,1. É com uma coisa toda por cima. Ah, são... vamos lá... Vídeis esse pulo. Pau, o outro cara eu matei, porque esse cara é perigoso, eu não vou precisar de MP para mais nada, então, não tem problema. Pronto, esse é o vândalo, uma das quests, e outra é do coliseu. Combate especial, e é isso, a última batalha que eu vou mostrar da série, do Final Fantasy VII Remake, que tá difícil. E preparativo deve ser o de sempre, né, o elemental com eletricidade na arma, não sei se eu coloquei fogo também. Na armadura, é uma boa ideia também. E já que não precisa ir com os MP, ah, não coloquei eletricidade. Nossa, que estranho. Acho que eu tava com pressa, sei lá. Não mudei nada, eu fui direto do vândalo pra cá. Ou eu esqueci. Duas coisas bem prováveis. Mas, de todo modo, não é uma batalha difícil. Não é uma batalha difícil. Só curar. Acho que... Acho que... Quebrar ele uma vez e... Acabou. Difícil defender, porque... Te dá pouca... Janela. Bate forte até, mas... Não vai dar tanto problema assim. Boa. Quebrou. Quebrou não, atordoou. Valentia. Cabe outra, hein. Ou não, não. Nem precisa. Pronto. Morreu. Beleza, então. Essa aqui é a série do Forno 27 Remake. Tem algumas outras coisas pra mostrar, mas não é bem jogo. Lançaram um livro de arte do Forno 27 Remake. Eu vou comentar sobre isso quando eu puder dar uma olhada. Tem uma parte de história nesse livro também. Tem um livro de posters. Também posso dar uma... Fazer um vídeo sobre isso. E se sair mais alguma coisa... Eu também comento... Em vídeos futuros, mas... De jogo. De gameplay. Era isso que eu queria mostrar. Então é isso. Vou ficar por aqui. Obrigado por assistir. E até a próxima.